Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Belarmino e hoje estou aqui no canal no Rê Todo Dia, como a gente fez, né? A gente fez desde o dia 6 de janeiro até hoje, dia 6 de fevereiro e nós estamos aqui para finalizar o Rê Todo Dia. Ai gente, eu acho que vou sentir muita saudade mesmo eu pensei que eu não ia conseguir fazer esses vídeos todo dia, todo dia para vocês eu fiz por colocando, todo dia eu fiz um vídeo, teve alguns dias, bem poucos dias mesmo que eu não consegui colocar naquele dia, mas eu coloquei às vezes de madrugada ou então eu acabei, acho que uns dois eu coloquei só no outro dia, mas eu fiz se você ver lá, acho que tem mais de 30 vídeos aí no canal, então vejam lá eu vim aqui para agradecer todos vocês, todos vocês mesmo eu sei que teve muita gente que ficou todo dia comigo nesses vídeos nossa, eu tenho muito a agradecer e também a quem não pode vir todos os dias, né? porque eu sei que a vida é corrida, a gente tem que batalhar, trabalhar não dá para ficar assistindo todos os vídeos às vezes mas gente, está gravado aí, hein? Vão lá e assistam todos os vídeos tem vídeos aqui de Curitiba, tem vídeos de bate-papo porque às vezes eu não estava com tempo para fazer os vídeos aí eu fazia um bate-papo lá tem até vídeo de Natal, que eu coloquei uma apresentação que teve no shopping e acabei colocando lá também e tem resenhas, tem bastante coisa e, ai gente, nossa, foi incrível, incrível mesmo foi uma loucura, porque do começo de janeiro, né? fazer essas, sei lá, tantos vídeos assim por dia e eu tenho minha lojinha para cuidar e eu, gente, praticamente eu parei a loja eu parei tudo assim, só para ficar fazendo os vídeos porque, gente, é muito trabalhoso é muita correria, é muita loucura e, para quem não sabe, gente, a gente não vive de vídeos a gente não vive só fazendo isso a gente está correndo atrás também como muita gente que assiste a gente, que está vindo aqui para Curitiba a gente está correndo atrás então, desculpa aí pelos vídeos não estarem perfeitos, maravilhosos mas, no dia que a gente puder, no dia que der a gente vai melhorando cada vez mais, tá? a gente, é uma promessa nossa que, quando a gente puder, a gente vai fazer cada vez mais qualidade para vocês mas, aposto que a gente ajuda bastante aí, né? o feedback que a gente tem da galerinha aí o pessoal gosta bastante e, mesmo que seja simples dá para vocês entenderem bastante, né? mas, é isso aí, então, galerinha eu vim aqui fazer esse vídeo curtinho porque a gente teve bastante coisa para fazer até agora eu tenho um compromisso daqui a pouco então, eu vim aqui fazer esse vídeo rapidinho para vocês mesmo, é... para agradecer, de verdade cada um que ver o nosso vídeo gente, eu vou deixar a playlist dos vídeos aqui de Curitiba para vocês vocês cliquem lá na minha fotinha para vocês verem nossos vídeos estamos chegando a 4K, galerinha ai, que alegria, que felicidade se você não é inscrito ainda no canal se inscreve no canal deixa um joinha, tá bom? que ajuda muito, muito, muito a gente mesmo, de verdade e, muito obrigada por acompanharem a gente eu vou postar vídeo se eu não postar na terça-feira eu vou postar só na quinta-feira tá? se não for na terça, na quinta-feira eu vou postar ó, esse vídeo que eu vou fazer vocês vão gostar pra caramba já fala aí que vai ser um vídeo bem top e nossos vídeos aqui de Curitiba vai ser a gente apresentando vários lugares aqui para vocês, tá bom? quando eu tiver alguma dica, alguma informação pode deixar que a amiga aqui vai passar para vocês não se preocupe que eu estou aqui estou aqui em Curitiba para ajudar vocês no que vocês precisarem de informação o que vocês quiserem conhecer de novo se vocês tiverem sugestões tudo que vocês vão falando a gente vai anotando aqui não dá para fazer às vezes muito rápido, né? conforme vocês pedem mas quando a gente tem tempo dinheiro, né? porque às vezes precisa de dinheiro a gente vai lá e faz para vocês, tá bom? pode deixar sugestões de vídeo aí ai, tem tanta coisa, mas tanta coisa para fazer mas tanta mesmo que aqui é enorme, né? é gigantesco, é maravilhoso tem muita coisa para fazer e a gente quer mostrar para vocês porque a gente ama, né? a gente ama Curitiba muito obrigada a todos, todos, todos vocês mesmo um grande beijo até terça ou quinta-feira um grande beijo no coração de vocês até o próximo vídeo tchau